Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do Seu Esporte, 91.1 no Rio de Janeiro. Chegou a hora de entrevista internacional aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos direto ao Japão falar com o atleta do Vengalta Sendai, jogador que conseguiu aí uma boa repercussão recentemente, Ramon Lopes, atacante do clube. Ramon, queria agradecer sua participação aqui na Rádio Seu Esporte. Eu acho que queria que você falasse, para começar, quais os méritos do clube para essa campanha de recuperação vem se recuperando no campeonato depois do início ruim com a equipe. Com certeza, no começo do campeonato foi um pouco difícil, até porque a nossa equipe se jogava de uma forma bem diferente. Tinha o costume de me defender bastante e tinha um pouco da taxa defensiva. e, nos dois meses para cá, o técnico mudou essa forma de jogar. O time agora está mais defensivo, os jogadores estão mais empenhados. Isso fez com que a nossa equipe mudasse a forma de jogar. Agora, e como é que o time se adaptou a essa questão de mudança de forma de jogar, de um jeito completamente diferente para outro? Tinha peças no elenco para isso? Como é que foi para vocês entenderem que o jogo havia mudado, que vocês tinham que mudar o jeito de jogar para se recuperar na competição? Foi um pouco difícil, até pelo fato de o Regalto tentar jogar há bastante tempo, sempre se preocupando mais na parte defensiva. Mas, de algum tempo para cá, isso não tem funcionado. A gente estava defendendo muito e, mesmo assim, estava levando o gol. Então, o técnico, a comissão, até mesmo os jogadores mais velhos da equipe decidiram fazer uma reunião, sentaram, conversaram e viram que se a gente continuasse assim, a tendência era só piorar. E a gente chegou a uma conclusão que a equipe deveria jogar para frente, até porque tem bons jogadores no ataque, que não estava sendo aproveitado pelo fato de só ter que defender. E, graças a Deus, isso tem dado certo e os resultados têm aparecido. Agora, é interessante, né? Ramon Lopes, atacante do Vengalta Sendai, conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte. O seguinte é que houve uma reunião, né? Houve uma conversa franca entre os atletas e a comissão técnica. Algo que aqui no Brasil talvez seja impensável, né? O futebol internacional, principalmente do Japão, dá essa liberdade para a galera dialogar com a comissão? Com certeza. Eu acho que isso que é o mais importante no futebol é o diálogo. E aqui isso é muito aberto, tanto com os jogadores, tanto com a comissão. Eles sentam, conversam. Às vezes, eles não impõem alguma coisa. Eles sentam, conversam e veem aquilo que é melhor para cada jogador, o que é melhor para a equipe. E isso foi fundamental para hoje a nossa equipe estar nessa fase boa. Agora, Ramon, é interessante na sua história como jogador, né? Que você já está há três temporadas aí no Vengalta Sendai, né? E passou outras, várias temporadas, né? Pelas minhas contas, seis talvez, ou cinco e meia, no Volim da Ucrânia. É um cara que fica muito tempo nas equipes, né? Ao que você atribui isso, né, Ramon? É difícil hoje em dia um jogador ficar muito tempo numa equipe só. Com certeza, Ramon. É uma situação complicada ficar muito tempo na equipe só, mas eu acho que foi desempenho, à vontade, né? E lá eu fiquei quase seis anos em um longo período, onde foi muito bom para mim. Aprendi muita coisa, pude passar muita coisa para eles também. E eu acho que o segredo disso tudo é a vontade, a vontade de aprender. Eu acho que é isso. Agora, você saiu muito novo do Brasil, né? Como é que você se sente quanto a isso, né? Você jogou muito tempo fora do país, né? Não teve tanta oportunidade aqui porque decidiu sair cedo. Para você, foi uma decisão acertada? Com certeza. Foi uma situação que eu era muito novo, não tinha conhecimento ainda de como era o futebol aqui fora, mas da vontade de vencer e me tornar um jogador grande um dia. Pensou que eu viesse para cá. E hoje, olhando para trás, eu fico muito feliz por isso, né? Eu sei que eu ainda tenho muitos para crescer, mas eu fico muito feliz quando eu paro, quando eu olho para trás. Três anos de Vengalta Sendai. O que você encontrou nessa equipe no futebol japonês que te fez ficar por aí, que te fez insistir na equipe, né? Na última temporada, você teve 33 jogos, uma média alta. O que você encontrou nessa equipe do Vengalta Sendai, que é uma equipe conhecida, né? Mas que há algum tempo já não ganha um título. Então, Juan, antes de eu ficar aqui durante esse longo tempo, é porque o futebol aqui é muito diferente. É um futebol diferente do futebol do Brasil. É um futebol corrido, é um futebol a todo vapor. E onde eu estava não era diferente. Na Ucrânia é basicamente assim. E o que fez eu ficar mesmo aqui em cima do Vengalta, eu pretendo ficar durante muito tempo. O desempenho, a vontade, o esforço de cada um, eu acho que foi isso. Agora, e para finalizar, eu queria te perguntar o seguinte, né, Ramon? O futebol japonês, no início, começou muito se inspirando no futebol brasileiro, né? Se importava muitos brasileiros, né? E era um futebol que parecia um pouco com o nosso. Há pouco tempo atrás, já começaram a importar muitos treinadores europeus, né? Você que está aí, consegue ver esse tipo de questão? Hoje, o futebol japonês, ele está mais puxado para o brasileiro ou para a ideia europeia de jogar? No meu modo de pensar, o futebol do Japão, o futebol asiático, está mais puxado para o futebol europeu. Até porque no Brasil, obviamente que a qualidade é maior, a técnica é maior, mas o futebol hoje em dia aqui no Japão é muito corrido, né? É a todo vapor. E nesse sentido, eu acho que o futebol asiático está mais puxado para o futebol europeu. Ramon Lopes, atacante do Vengalta Sendai, conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte. Queria agradecer a sua participação aqui na Bradesca Esportes FM, a rádio do Seu Esporte, e emendar logo uma última pergunta, né? Como é que você se sente sendo mais conhecido por aí do que no seu próprio país, né? Isso te incomoda, não incomoda? Como é que você lida com isso? Queria agradecer a sua participação. Eu fico muito feliz de saber que meu trabalho está sendo reconhecido. Obviamente que eu queria que fosse no Brasil, mas infelizmente, devido a alguns fatos, a gente tem que sair, tem que correr atrás dos nossos sonhos em outros lugares. e graças a Deus eu estou sendo feliz aqui e espero ficar por aqui durante muito tempo.